Música O programa Reflexão hoje veio falar de educação e falar de educação é plantar para o futuro e plantar para o futuro não tem como falar de outra escola a não ser escola interativa a escola que educa, a escola que ensina, a escola que planta para o futuro para falar dessa escola, ninguém melhor do que Melina diretora da escola, fundadora da escola também Melina, como que surgiu essa ideia de direcionar de uma escola? Então Alexandre, nós iniciamos com o sonho de formar mesmo a educação aqui no bairro do Jóque uma escola trazendo toda a qualidade de escolas grandes para uma escola mais acolhedora, uma escola menor propondo para o bairro a qualidade do ensino métodos mais modernos não deixando também um tradicional acompanhando toda essa evolução educacional no Brasil Aqui na escola interativa, o método de ensino hoje que você escolher poder estar acompanhando as crianças é o da Positivo, da Conquista Esse método de ensino, como que ele é abrangente? Ele pega desde o primário até o quinto ano? Isso, é um material que vem do maternal com dois anos de idade, vai até o quinto ano Ele está contando com a nova, o novo conquistinha para a educação infantil e o conquista para o fundamental É um material bem amplo, que oferece um suporte muito bom pedagógico Propõe um ensino moderno também, sempre com as raízes, o tradicional acompanhando todas as metodologias o construtivismo, o valor metastoriano fazendo estimulações e trazendo estratégias para dentro da sala de aula Ótimo! A escola tem toda uma estrutura para poder receber o aluno porque hoje muitos pais, naquela correria do dia a dia não acompanham hoje o crescimento do seu filho Chega na porta da escola e fala assim Não vai, pensa que é assim Mas existe um acompanhamento, existe uma educação porque a escola hoje interativa está preparada para poder educar, transformar a história da vida do filho dessas pessoas que estão nos acompanhando agora na TV Ele fala assim, Alexandre, eu quero uma escola que eu tenha segurança que eu sei que o meu filho está ali ele tem profissionais de qualidade, de competência que vai estar incentivando o meu filho me ajudando na criação porque aqui é a segunda casa do filho seu, da senhora, do senhor que está em casa nos acompanhando que é a segunda casa, né? Porque aqui vai ser a maior parte do dia que vai passar aqui vai ser onde ele vai aprender também regras, princípios básicos para a vida Então, como que é você receber hoje em suas mãos tudo isso? É muita responsabilidade É muito importante a gente estar trazendo toda a família para dentro da escola Nós não crescemos sozinhos, nós estamos evoluindo junto com os pais graças ao trabalho com os pais e alunos Até a comunidade em si tem todo esse conhecimento da proposta que vem sendo a escola interativa Uma coisa muito interessante também que você comentou comigo a respeito que vocês agora trabalham também com aplicativo, né? Hoje isso mundo da era digital, está todo mundo em casa às vezes não tem tempo tem aquela agenda que toda escola tem que manda para casa, ali está a pauta do filho no decorrer da semana mas você tem também essa pauta digital Olha só que interessante você pode acompanhar o rendimento do seu filho na escola pelo telefone, correto? Correto, hoje em dia está tudo muito corrido, né? E às vezes a gente está indo para o trabalho, no caminho a gente consegue saber o que o filho está fazendo na escola na sua rotina o lanche, qual é a brincadeira se ele vai para o parque, se ele não vai todo o momento vai estar detalhado e vai estar sendo recebido pelo telefone no aplicativo da escola Correto E a respeito das matrículas como que é feito? Como está sendo esse período de matrículas? Vai de que dia até que dia? Nós já estamos em um período de matrícula, né? Vai até sexta-feira a gente só para no Natal retorna no dia 26 vamos até a véspera mesmo dando novo já retorna no dia 5 de janeiro dia 8 de janeiro para ficar até volta às aulas Correto Então a escola interativa ela está de braços abertos para poder receber os alunos, né? receber a comunidade em si receber todos aqueles que falam assim não, aqui é uma escola de respeito eu vou para lá por exemplo, se falam assim eu estou vendo essa gravação quero trocar de escola eu quero colocar o meu filho eu gostei do que eu vi da forma de ensino como é que é? tem desconto? Sim, tem desconto sim a escola ela se preocupa com cada individualidade com cada realidade de cada pai de cada aluno então a secretaria vai estar aberta é só vir conversar falar da sua individualidade da sua necessidade e vamos ter desconto sim agora nós vamos mostrar a escola para você que está em casa nos acompanhando I've been searching for something I've been looking inside my soul I found it here in my own mind the only thing that I need to know the light inside shining bright the sun will rise I've got this Melina agora nós vamos falar um pouco sobre a alimentação inclusiva a rotina do aluno como é que é? então a rotina do aluno a gente conta com algumas aulas para deixar a rotina um pouco mais maleável mas trazendo um contexto educativo também para a vida deles a gente conta com aulas de movimento desenvolvendo a psicomotricidade do aluno é um ensino fundamental quanto com as aulas de educação física que também são focadas na psicomotricidade da criança e aulas de música aulas de inglês e a gente tem uma parte esse ano vai ter uma cantina saudável então vai ser diariamente vai ser um cardápio feito por uma nutricionista para que essa alimentação da criança esteja também acoplada a uma qualidade de vida e a saúde da criança uma coisa que me chamou muito a atenção aqui foi a escola sendo toda preparada para poder receber literalmente o seu filho a sua filha uma estrutura sem igual o cuidado de vocês para essa pessoa que tem um filho que é especial às vezes eu não sei onde matricular o meu filho porque eu não encontro escola preparada para recebê-lo eu estou vendo aqui que vocês estão preparando o elevador a preocupação que vocês têm porque poderia falar assim ah não não vou me preocupar com isso vocês estão se preparando para poder receber o cuidado o carinho a dedicação que vocês estão tendo para poder preparar um ambiente melhor a escola encontra sim obras justamente para poder estar se adequando a toda a acessibilidade para que todo tipo de criança toda individualidade mesmo seja bem recebida na escola a gente conta também com o plano de ação da escola inclusiva e com profissionais a gente tem a psicóloga que é psicopedagoga também fazendo todo um trabalho com a orientação pedagógica então a gente busca toda a estratégia e estimulação para criança independente de ser de inclusão ou não se vocês estavam em dúvida a dúvida acabou agora escola interativa é a melhor escola para poder educar e ensinar o seu filho com os preceitos de um cidadão de valor que ele precisa que o seu filho sai literalmente preparado forjado para o futuro então se você quer hoje matricular o seu filho você pode chegar aqui pode conversar como você mesmo disse aqui você vai abrir como que é a sua forma o que está acontecendo você vai ser vai ser aceito vai ser bem recebido isso a escola está de portas abertas para todo tipo mesmo da comunidade para poder vir à secretaria e estar matriculando o seu filho as aulas aqui iniciam no dia 5 né dia 5 de fevereiro nós aguardamos você entre em contato venha logo nós voltamos aí muito mais vezes para poder estarmos fazendo falando um pouco dessa escola né que tem marcado aqui o bairro o bairro não Transcrição e Legendas Pedro Negri